E aí, pessoal, vamos a mais um bolinho gostoso, natural, de milho verde cozido. A vida na chácara é bom demais, olha, gente. Aqui eu tenho três espigas de milho, porque são miudinhas, já cozido. Eu tenho uma xícara de fupá de milho, 250 ml de leite de coco, uma xícara de açúcar, duas colheres bem cheias de manteiga, mas se você usa margarina, você pode substituir a manteiga com margarina. Uma colher bem cheinha de fermento biológico e uma colher bem cheia. Aqui tem mais uma colher, uma colher meia de pasta de amendoim. Isso é opcional, eu boto pra ficar mais gostoso, mais nutritivo. Três ovos, caipira, delicioso. E uma forminha untada. Vamos lá, passo a passo? Misturei aqui, gente, ó, os três ovos, a manteiga, o leite de coco e o milho verde. Gente, eu botei aqui, mas eu não estava filmando. Aqui tem os 250 ml de leite, o milho verde, a manteiga e os três ovos. E agora nós vamos bater. Já batidinho, já esse cremezinho. Eu vou e acrescento aqui agora o meu amendoim. Gente, isso é opcional, é pasta de amendoim natural, tá? Opcional, isso aqui é só porque eu amo. Acrescento o açúcar. E acrescento a fubá de milho. Fubá de milho menos daquela natural. E vamos bater o restante dos ingredientes. Tudo batidinho. Eu agora venho com o fermento em pó. Vamos lá. Continuar com o fermento para misturar tudo. Vamos agora passar aqui, ó, para a nossa forma já untada. Olha, gente, o leite de coco é opcional. Se você não quiser, você troca por leite comum. Leite de vaca. Às vezes eu faço com leite de vaca. Às vezes quase sempre. Esse aqui eu quis fazer com leite de coco. E agora vamos levar ao forno. Você vai fazer no fogão, no forno a gás, 150, 180. Aqui é o meu forminho a lenha. Então vamos ver daqui a pouco o nosso bolinho está assado, porque o fogo está muito quente. Olha, pessoal, aqui, ó. Já desenformei aqui o meu bolinho. Cortei um pedaço aqui para a gente ver a textura dele. Olha só aqui. Está uma delícia. Cheiroso. Quentinho. Bem fofinho. Então você comenta, dá o teu like, compartilha e se inscreve aí. Deus seja louvado.